A 6 de julho aconteceu o 11º capítulo da Confraria Gastronómica dos Valhotes. O dia começou com uma recepção apelidada de Valhote de Honra, seguiu-se uma visita à Capela do Senhor da Pedra e depois a cerimónia solene que teve lugar na Praça do Senhor da Pedra, junto ao Chafariz. O que significa o horário de muito trabalho, de trabalhar por Valadares e Golpilhares também e por Vinaroba de Gaia, promovendo e divulgando o doce que é os velhotes e que hoje tivemos o privilégio de termos aqui 38 confrarias de todo o país a testemunhar. O local escolhido foi peculiar, mas com 38 outras confrarias presentes, teve a intenção de mostrar um pouco do que o município tem a oferecer em Paisagens História. A Capela do Senhor da Pedra, um dos ex-libres de Vila Nova de Gaia, fazemos sempre dentro de portas, hoje foi ao ar livre, com os nossos vestes para todos, podemos ver, é uma mensagem que as confrarias vão levar do Senhor da Pedra, ele não precisa da publicidade, mas também agradece porque fica com mais visibilidade. Foram entronizados 16 novos confrados, 11 deles com o título de Honra. A escolha, pronto, é um pouco feita na base de pessoas que têm alguma intervenção social, cultural, desportiva, medicina também que tivemos, gastronómica também tivemos, porque são pessoas que nas suas profissões ou nos seus locais de influência podem levar a mensagem dos velhotes, que é aquela que é o primeiro motivo da nossa existência, é dizer que eles existem, não é? João Paulo Correia foi um dos entronizados e não escondeu o orgulho na missão que lhe foi atribuída com o título. Também sinto-me honrado pelo convite de passar a pertencer a entrar-se para o quadro de honra desta conferência, mas, por além disso, e o mais importante, é a missão que me comprometi a desempenhar, de ajudar a preservar e divulgar este mês, que faz parte da tradução gastronómica de Vila Nova de Gaia e, como tal, até pelas funções que represento, tenho a oportunidade de o fazer e assim o farei e é com muito prazer que irei contribuir para a divulgação desta gastronomia do nosso Conselho A festa continuou com o almoço, onde a sobremesa foi, como não podia deixar de ser, a estrela, o doce velhotes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto